Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E vamos para a terapia do dia, minha terapia, meu momento maravilhoso, que é ficar aqui com vocês, vendo os comentários, vendo aqui o que vocês deixaram. Desde já, eu já vou agradecendo. Quem veio me ajudar hoje foi a filha, e ela está escolhendo o vídeo que nós vamos ler agora, e eu vou fazer o que o YouTube me manda. E eu vou mostrar para vocês, será que eu mostro? É um perfume, gente, que eu fiz um vídeo hoje, que vai amanhã, e eu estou com ele ainda. Não sei se mostro. Ah, eu estou sentindo ele. Eu só vou passar, vocês vão escutar o barulhinho do... Ah, aí, ó. Nossa! Que cheiro! Quer passar, filha? Quero. Esse aqui é o estilo que você gosta, hein? Adorei. É o estilo que ela gosta. É o estilo... Olha, gente, esse daqui é o tipo do perfume que, assim, vai desagradar pouquíssimas pessoas, para dar de presente, assim, é um tiro certo, e esperem que o vídeo vai amanhã, tá bom? Não vou mostrar, não. Vou fazer suspense, vou deixar aqui. Ah, então, já vão se inscrevendo. Tem o vídeo 2 aqui no canal, mostrando, dando as pistas para vocês adivinharem quem vem na live de quinta-feira. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Ah, gente, quem adivinhar, a primeira pessoa que mandar aqui nos comentários dos vídeos, né, referente aí, a live, vai ganhar cupom extra no próximo sorteio, já vai ganhar um cupom extra. Independente se for sorteio de membro, apoiador, ou se for sorteio para todo geral, tá bom? Então, a única exigência, quando for geral, tem que ser inscrito público, tá certo? Ah, vamos ver, gente, vamos ver quem vai adivinhar, hein? Vamos ver, vou atualizar aqui os comentários. Filha, já achou? Já. E aí, então, qual vai ser? É o Dylan Femme, da Orana Kameala. Ah, tá, ele é o Dylan Femme, que faz, às vezes, do Versace... Como é que é ela? Versace... Ah, eu escrevi ele. Versace Dylan Blue. Isso, isso, aquele do frasco lindíssimo, né? Vamos ver quem veio. Andréa Nievas. Vamos que vamos, boa noite. Mais um vídeo de qualidade da Claudinha rumo aos 20 minutos. Muito obrigada, meu querido. Um abração, viu? É, é um perfume muito gostoso, gente. Deixa eu arrumar esse microfone aqui, que eu acho que assim vai ficar melhor. Isso. Ah, no vídeo... Epa, aqui. É, vamos comparar a dos contratipos do Chloe, gente. Os que eu tenho, né? Na época ali que eu fiz com o original. Então, é, vamos ver aqui quem veio. Rodrigo Lopes. É, Rodrigo, olá. Olá, vocês conhecem o contratipo desse Chloe by Chloe, da Lord Gifts? Eu não conheço, aliás, eu não ouvi falar ainda, viu? São tantas casas de contratipo e eu não ouvi falar de várias. Vocês é que vão me apresentando aí. Essa não ouvi falar ainda, é a primeira vez. Pude comparar com o Pure Flowers e com a Dell. Achei que uma fragrância, achei uma fragrância bem acertada e com notas de boa qualidade. Porém, não conheço o original para ter um parâmetro. Eu não me importo tanto com fixação e sim com qualidade geral da fragrância, mesmo que precise repor no meio do dia. Ai, que interessante, né? Tem gente que quer só fixação. Às vezes, não se importa nem com tanta similaridade. O que eu acho, assim, um erro. Eu prefiro que seja um perfume bom, como você colocou. Nem que depois eu tenha que reaplicar um pouquinho. Mas que me dê aquela alegria, que me dê aquele bem-estar. Eu também, eu sou do seu time, meu querido. Eu gosto. Se puder juntar os dois, perfeito, né? Mas se não, eu gosto, assim, sabe? Da boa qualidade do perfume. Eu prefiro também. Não conheço. Se alguém conhece, gente, vem conversar com ele aí e diga, tá bom? Eu nunca ouvi falar, meu querido, não vou poder te ajudar. Mas vem comentar mais vezes aí, tá bom? Vai ser sempre muito bem recebido, tá? Se sinta em casa aqui. Um abração. Rita Berg. Esse quero conhecer. Ai, meu Deus, que tentação. Até daqui a pouco, família perfumada. Ai, um abraço. Ai, esse aí foi no dia da live que foi, né? Foi, foi. Verdade, foi bem pedido. É, agora eu me lembrei. Foi muito pedido e eu fiz pra vocês verem. Só que o YouTube não pôs notificação, lembra? É, eu lembro. É, o YouTube não mandou notificação. Teve gente que chegou na live sem saber que tinha tido vídeo. Ah, senhor YouTube, danadinho. É. Gente, perfumão. Perfume muito gostoso. Abraço, minha querida. No vídeo, Idolize da In The Box ou Idol Parfum? E agora? Ah, por falar nisso, o Idolize da In The Box, vocês viram que pouquíssimo usado, usei mais pra fazer as comparações mesmo, tá no leilão da causa, tá, gente? Se alguém quiser, vou deixar o vídeo aqui. Quem não viu ainda os outros perfumes, tá tudo lá, tá bom? É, vou deixar o vídeo aí, vocês vejam. E, gente, era pra ir mais perfumes ainda, viu? Era pra ir mais perfumes ainda. Alguns ficaram pra trás, vou deixar pra próxima. Vamos ver quem veio. Ah, Izzy. Cláudia, eu só conheço da Sacrato. Eu gosto do cheiro, mas não dura na minha pele. Será que o In The Box dura mais? Eu amo esse cheiro. Não conheço o Idolize original. Ah, minha querida, ele dura, sim, viu? Dura. Eu conheci esses dois. Os dois fixam na pele. Mas o Idolize não é aquele perfume que é de durar horas e horas e bombar, não. Ele fica mais rente a pele mesmo. Ele é uma coisa mais intimista. Eu até falei sobre, no vídeo que eu falei do Animale, que ele é um perfume que fala da época, né? Ele conta sobre a sua época. Os perfumes têm isso também, assim como a moda, né? O Idolize, ele tem esse formato de... Ai, como que é o nome do celular? iPod, iPad, né? Ele tem esse formato porque o mundo ficou muito individual. Então, você fica com o aparelho aqui e você fica ali, põe fone de ouvido e esquece. Então, nos anos 70, 80, 90, não tinha isso. Então, você era mais, assim, bomba. Você se encharcava mais do mundo. Você fazia, assim, o mundo se encharcar de você. Agora, não. Agora, a gente fica no nosso mundinho. Cada um com o seu... Muitas pessoas sentadas na mesma mesa ali. Cada um no seu mundinho com o seu aparelho. E o Idolize, ele veio, né? Com esse formato pra mostrar. É o seu cheiro pra você. É ali. Eu falei dessas diferenças em alguns dos vídeos que eu falei do Animale. Eu não sei se eu falei desse daqui, não. Mas eu acho que foi quando eu falei de como os perfumes contam a sua época. E o Idolize, ele veio contar. Ele veio pra essa geração que fica ali mergulhada em si mesma. Até que ponto isso é positivo ou negativo? Não entrei nessa questão. Eu quis dizer de como o Idolize conta muito dessa época que estamos vivendo. E por que o frasco é daquele jeito. E como ele conta da fragrância e do nosso momento. Então, minha querida, ele não é bomba. Ele é pra gente ficar sentindo, viu? Mas também é um mundo tão imediatista. Que ele não é de ficar tanto tempo na pele, não. E vai variar de pele pra pele também. Tá bom? Um abração. Juliane Rocha. Será que um dia alguma casa de qualidade vai conseguir fazer um contrativo do Cristal Noir? Compradores não irão faltar. Rafaela Mantelato. Oi, Juliane Rocha. Eu também gostaria muito. E a Rita de Cássia Silva. Juliane, eu acho que a Orrana fará. Vamos ver se ela vai fazer, né? Vamos ver. Vamos torcer. Eu sei que o Cláudio tinha. Não tem mais no catálogo. E que quando sempre alguém pergunta, eu falo. Que a Azuley que indica o da Brandy Collection. Que ela diz, aqueles que tem aquela... Os frascos são iguaizinhos, né? São os originais. E ela disse que é muito bom. Viu? Então, ela disse que ela recomenda. Eu não conheci, então eu vou pelas palavras dela. Tá bom? Um abração. Ah, no vídeo... Ah, um perfume que eu e filha amamos. Cristal Rouge. Ai, adoro. De Valentina Bruegas. A filha, esses dias, tá viciada nele, hein? Nossa. Ela é ótima. Nossa. Dura na pele, hein? Dura muito. Vixi! Ai, gente. Esse aí, o contrário do Idoli. Tenho certeza que se passar uma borrifada, ele vai ficar de banho a banho. Vai. Nossa. E vai grudar em tudo. Nossa. Ele vai grudar em tudo que você relar. O Zilene M. Eu aqui, é pra ouvir tudinho sobre esse perfume que tá no leilão da causa. Ah, ele tá mesmo. É esse frasco aí do vídeo que tá lá no leilão da causa, viu, gente? Ai, como eu amo esse perfume, gente. Quem comprar ele, ele vai cheio de carinho nele. Porque o que eu já passei mal nesse perfume, eu já fazia carinho nele. Eu falava, ai, como eu o amo. Ele é todo envolvido em muito carinho. Porque é muito querido, realmente, viu? Muito querido. Ele vai envolvido em muito, 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 muito carinho, né, filha? Muito. Sabe quando saia o coraçãozinho e ia nele e falava, ai, como eu amo esse perfume. É desse jeito. Ele vai cheio de carinho, viu? Ele vai cheio. Hashtag Claudinha Flix, rumo aos 20 mil. Aí veio o Cactus, o Girassol, a Baleia, a Corujinha, Estrelinha, Cintilante e o Coração. Um abraço, minha querida. Eu amo esse perfume. Jamais eu abriria a mão dele se não tivesse o outro frasco aí, viu? Ele só foi porque ia ficar redundante, né? Um abraço. Fofíssima, rumo aos 20 mil. Ah, um abraço, minha querida. O Aisha de Klauque. Ai, do... Aisha é o... Deixa eu ver aqui que eu vou trocar. Eu vou falar Rubi Dubai. É Dubai... É o Dubai Rubi, é do Bond No. 9, carinho. Gente, ai, vamos ver quem viu. Julinho. Boa noite, Claudinha linda e gente maravilhosa do canal. Cheguei pra ver mais esse trabalho lindo de Klauque, que tem o nome da minha próxima filha. Vamos ao vídeo. Realmente vai se chamar, aisha, né? Um abração. Ah, tem mais. Que frasco lindo desse perfume. Tudo a ver com o nome. Uma joia mesmo. Adorei a resenha. Esse não vai pra minha listinha, mas gostaria de sentir na crush. Ah, é gostoso. Ainda mais sendo sensual e envolvente. Obrigado pelo vídeo. Beijão pra todos. E mando beijinhos e tudo mais. Um abração. Catarina Avelino. Ah, meu Deus. Se fizerem o irresistível da Givenchy, eu morri. E o Aldrei Carlos. Sacrato fez. Eu comprei e amei. E a Catarina. Um anjo do céu. Obrigada por avisar, mulher. Mas veja. É o irresistível ou o very irresistível? Me diz aí, gatona. Caterina. Catarina. Acabei de ver. Deus abençoe você sempre. Tô gritando, mulher. E a Aldrei. Espero que goste. Tomara que ela goste realmente, né, gente? Tomara que venha o perfume da vida dela aí. Quem sabe, né? Um abração. Conta pra gente. Andréa Nievas. É só o luxo mesmo. E mandou aplausos e florzinha. Um abraço, meu querido. Cláudia Gomes. Delícia, hein? Delícia. Delícia. Obrigada por nos atender sempre com tanta rapidez. Conforme. Fazemos conforme podemos. Estamos aí com a lista de pedidos que, olha, vou te contar. Mas estamos riscando. Ali estamos ticando o que está conseguindo e vamos baixar. Um abração, minha querida. Muito obrigada a vocês pela paciência. Izzy Cris. Eu amei o nome desse perfume. Curiosei. E mandou um monte de beijinhos. Lindo final de semana a todos. Mandou taças de vinho, corações e baleinhas. Ah, um abraço. Érica Farias. Que bom que você fez este logo. O frasco do Versace é lindo mesmo, né? Também achava que era noturno e invernal por conta do frasco. Pois é. Provei numa amostra e até achei interessante. Achei incrível o Hannah ter feito um inspirado. Mas dá vontade de ter pelo menos o frasco menor do inspirador de tão lindo que é. É uma gracinha, né, gente? E eu achava que era aquela coisa elegante, noturna. É nada, gente. É fresco, frutado, gostoso, alegre. É um perfume muito gostoso. Um abração. Fofíssima. Uma aos 20 mil. Mandou um sanduichinho de gato. E abraço, minha querida. E a Regina G. Mandou uma margarida. Um abração pras duas, viu? Rafaela Mantelato. Oi, Claudinha e o povo cheiroso desse canal. Comprei o Galaxy, o Rose e Goldia. Não vejo a hora de chegar. Estou muito curiosa neles. Mas tenho certeza que iria amar. O próximo será esse com certeza. Beijos pra você, o marido e a filha. Beijos. Nossa, será que já chegou? Eu acho que já, porque foi oito dias que a gente... Ai, conta pra gente o que você achou, minha querida. São dois perfumes que eu adoro. Adoro realmente. Conta pra gente o que você achou, tá bom? Um abração. Rabe Aquino. Imagina a maravilhosidade. Cláu que arrasa. Beijos e Claudinha vinte mil. E ela mandou gatinhos e baleinhas. Ai, um abraço, minha querida. É muito bom esse perfume sim, viu? Alebê. Momento Jabá. Curiosei ainda mais nele depois de ver este vídeo. Vai pra listinha? Sim. Obrigada, Claudinha, por atender nosso pedido. Ah, um abraço. Sempre que eu puder eu atendo o mais rápido possível, gente. Mas tem dia que não dá. Tem, né? Tem coisas assim. Ai, enfim. Um abração. Zuleika. Like cheiroso. Qual que tem os diferentes? Um belo portfólio. Ainda tenho que usar mais minhas amostras. Segundo estreia em casa e vou testá-las mais. Beijos mil e paz profunda. E mandou vibrações de namastê, né? Flores, corações, música, borboletas, margaridas e baleinhas. Ai, minha querida, um abraço. Espero que você teste todos mesmo e goste de todos. Que tudo fique bem na sua pele e você seja feliz. Um abraço. Riz e Cris, boa noite. Boa noite, minha querida. Um abraço. Viviane Santiago, Claudinha, 20 mil. Aplaudiu, mandou like do coração. Muitos beijos de coração. Lacinho, presente. Um abraço, minha querida. Rabi, eu acho o frasco do Versace lindo. Passei numa loja uma vez e experimentei. Não casou com a minha pele de jeito nenhum. Me lembrou, inclusive, do Intuição da Natura. Beijos e Claudinha, 20 mil. Nossa, que diferente. Pois é. Né? Olha, gente. Ai, que coisa, né? Diferente. Nossa. Um abraço, minha querida. No vídeo. Top 10 perfumes BBB com cheiro de banho tomado. Ah, esse é antiguinho já, hein? É antiguinho. Nossa. Vamos ver quem veio. A Viviane Santiago. Aplaudiu. Tá fazendo Claudinha Flix, né, minha querida? Aplaudiu. Mandou corações. Todos os carinhos que ela é acostumada a mandar. Um abraço, minha querida. Muito obrigada pelo Claudinha Flix. Tá indo lá desenterrar umas coisas. Abraço. Abraço. Ah, um abraço, minha querida. Realmente, né, ele tem um frasco lindo, mas o perfume é uma delícia, viu, gente? É uma delícia pra esses dias mais quentes, assim, sabe? Intensos, né? A gente usa e fica com um toque elegante. É muito interessante isso. Um abração. No vídeo. Top perfumes aquáticos para o calorão. Ah, também. Nossa. Esse daqui é lá da churrasqueira, hein? É lá da churrasqueira. É antigo. Olha. Tá com o cabelo mais escuro ainda. Ah! Também antigo. Antigo. Vamos ver. A Viviane Santiago no Claudinha Flix. Olha lá. Claudinha. Ah, é. Claudinha 20 mil. Amei o top. Queria te pedir, por favor, se você poderia fazer um top perfumes cheiro de banho tomado. Ah, eu fiz, ela viu depois. Dá pra fazer de novo, né? Marca aí, filha. Perfumes com cheiro de banho tomado. É, esse já foi feito mesmo. Foi, foi feito. Mas faz de novo. Mas eu acho que, é, eu acho que dá pra atualizar, né? Vamos ver aí. Se der pra atualizar, eu faço, tá, gente? Obrigada. Deus abençoe a todos e mandou todos aqueles corações que ela sempre manda. Todos aqueles carinhos, presentes. Ah, minha querida, um abração. Se eu der uma olhadinha lá e ver que não vai dar tanta diferença, pra não fazer vocês de bobos, né? Eu não faço, não. Se eu vir ali que dá alguma coisa que tem muita atualização, aí eu faço, tá bom? Um abração. Rita de Cássia Silva. Ai, meu cartão. Já quero. Ai, o cartão. Ai, o cartãozinho. Ai, o cartão que capota. Ai, o cartão que capota várias e várias vezes. E tá no hospital. Um abração. No vídeo, outro vídeo antigo. Ah, Sansara. Um desaforo de tão bom. Eu acho que se eu fosse do marketing do Sansara, eu ia colocar esse layout, esses logos. Um desaforo de tão bom. Eu ia ficar ligado. Nossa, vamos ver quem veio. A Viviane Santiago. Com todos os carinhos. Claudinha 20 mil. Claudinha Flix. E ela escreveu. Claudinha, vi esse mesmo Sansara, igual ao seu. Não, é o da abelhinha, da comeinha ainda. É o antigo. Olha, gente. Viviane Santiago tem sorte. Aqui, vendendo em uma loja que compro sempre. E também o Burberry Body Tender. Fiquei passada. Minha querida compra de dúzia. É. Não, é sério. Se você compra e vende aqui pro Brasil com um preço justo, você vai fazer as pessoas felizes e ainda vai ter lucro. Né? Vendendo com um preço justo, você vai ter um lucro que é aquele lucro que vira alguma coisa. Porque quando a gente faz lucro exorbitante, a gente abusa das pessoas, o lucro não vem com coisa boa. Mas quando a gente faz com coisa justa, vem com coisa boa, né? Nossa, minha querida. Porque tá todo mundo carente. Você viu esses dias eu lendo no Claudinha, a menina que comprou esse reformulado, e ela ficou até... Ai, gente. Ela ficou muito triste. Porque deu muita diferença. Ah, que pena. Que pena, né? Olha, gente. Lá na Itália ainda tem. Ai, que preconceito para si. Muito preconceito. Muito preconceito. Ah, minha querida. Olha que coisa, né? Aproveita se puder, viu? Um abração. E a Regina Gia com um coração. Ah, um abraço, minha querida. No vídeo... Opa. O que aconteceu com o vídeo de hoje? Ah, aquele aviso que eu dei, que não ia ter vídeo aquele dia por causa do barulho. Vamos ver quem viu. Rosilene N. Amei o batom. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abraço. Julinho. Olá, Claudinha e pessoal do canal. Pedi uma amostra desse na minha compra de hoje na Ohana. Um fresco frutado com toques florais. Já interessou para conhecer. É gostoso. Para comemorar a live de hoje, estou usando os últimos suspiros do meu verben. Obrigada pelo vídeo, Claudinha, sua linda. Teu cabelo está do jeito que eu gosto. Beijão a todos. Olha, um abraço, meu querido. Como é que está meu cabelo aí? Será que dá para ver? Ah, nossa. Ah, nossa. Meu cabelo cresceu, né, gente? Nossa, bem que falaram esses dias. Nossa, como cresceu. Um abraço. Andresa Dantas. Meu Deus, Cláudia. Mande o abaixo assinado para o condomínio que eu assino. Esse moço precisa morar em uma casa isolada no alto da montanha. Ah, minha querida, se colocar ele no alto da montanha, os bichos selvagens vão lá e vão devorar ele. Ele vai incomodar todo mundo. Criado, filha. Isso não é viver em condomínio. Isso é ser refém de um moço obsessivo. Desculpe, me faltou palavra mais leve. Pois é, minha querida, pois é. E a Márcia Lúcia Pereira. Concordo. Então, é, mas ele é assim mesmo. Teve um meme esses dias que eu vi, gente. Eu estava postando para vocês lá no Instagram, sabe aqueles Vem Ver, né? Fazendo a divulgação do vídeo. E teve um rapaz, é um meme assim dele, em cima do telhado, com a furadeira e com o martelo. Mas ele estava também lá com a cerveja e com o salgado, uma coisa assim. Então, ele fazia, não, ele estava com a furadeira. Então, ele fazia e bebia uma cervejinha. Aí, ele pegava o martelo e comia um negocinho. Pegava a furadeira e bebia uma cerveja. Aí, estava escrito assim, quando a sua mulher diz que você não conserta nada, não arruma nada em casa. Aí, eu pensei, é isso que esse homem deve fazer. Pois é. Não é, né? Porque a gente vê ali que ele mexe com tudo e quebra e vai e tudo mesmo. Aí, eu pensei, olha lá. Olha lá o que é o vizinho, tá vendo? Deve ser isso aí. Achei engraçado. Obsessiva? Ah, põe obsessão nisso, né? Mas, ultimamente, ele parou um pouco. É, essa semana, porque choveu. Ah, não tanto. Teve uma chance de chuva, né? Choveu mais à noite. É verdade. Choveu mais à noite, realmente. Não, teve dia que choveu, sim. Mas, na maioria dos dias, choveu só à noite. Na maioria foi à noite, mas teve dia que choveu, sim. É, nossa, obsessivo. Um abraço, minha querida. Marinette, pedi ele hoje e depois da live. Ai, minha querida, chegando, você avisa, você fala, tá bom? O que você achou? Um abração. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar dele, minha querida. Ai, conta pra mim, tá bom? Um abração. Andréa Lievas, não tem problema, não. Tudo está entendido. Forte abraço. E mandou coração, uma árvore, né? Pra ficar uma coisa bem assim, né, meu querido? Aquele ventinho, aquela brisa que acalma, né? Um abraço. Rosilene M. Amei o estilo do vídeo. Mostrando o vidro também. Super curioso, hein, nesse perfume. Com os 20 mil, beijão. Ah, um abraço, minha querida. Que bom que vocês gostaram, viu? Um abração. Rosilene M. Que vizinho chato. Chato. Chato, chato. Mas chato demais, gente. Prédio devia ter horários pra fazer barulho. Não, gente, o prédio tem. Ele não mora nesse prédio. Ele mora perto, mas não nesse prédio. Ele é vizinho, gente. É vizinho. Ele faz tanto barulho que atrapalha aqui. Vocês entenderam? Ele não é aqui do nosso prédio. Esse que é o problema. A gente não pode nem reclamar. Porque parece que as únicas pessoas que se incomodam somos nós. O restante, pelo menos no grupo aqui que a gente tem de WhatsApp, ninguém comenta, né, filha? Ninguém comenta. Se mais pessoas comentassem, sabe? Mas ninguém comenta. Então, né, fica por aí, né? E eu não posso ser a primeira a comentar, porque às vezes eu faço o Claudinha, ou eu faço o vídeo de madrugada. Aí eu dou risada. Eu não posso. É, tem isso. Vocês entenderam? Lógico que não tem comparação. Eu tento me segurar, aquela coisa toda, né? Mas, né? Então, eu tenho que... Não é aqui, não, gente. E não é tão assim, não é perto, não. A gente sabe. É assim, ó. Mas ele faz tanto barulho, o barulho vem todo pra cá, né, filha? Vem. É incrível, gente. É uma coisa. Não é no prédio, não. Por isso que ele não pode fazer muita coisa. Um abraço, viu? Denise, queria saber se ele vai pro lado de perfumes vintage. Obrigada. Não, não tem nada de vintage. Nada, nada. Pode ficar sossegada, viu? É um perfume muito atual, alegre, gostoso, com toque elegante, mas bem atual, viu? Um abração. Márcia Lúcia. Pelo amor de Deus, esse vizinho precisa de limite e aprender a respeitar as outras pessoas. Que absurdo. Ah, eu concordo. Ele precisa de limite. Precisa realmente... Gente do céu, olha, é uma coisa de louco, viu? Só estando aqui pra ver. Qual vir? Um abraço. E o Mune Taka com emojis. Abraço. Roberta Coelho Beta. Como você está linda! Ah, minha querida, muito obrigada. Um abraço. Da Errumin. Achei que ele seria mais doce como masculino. Nunca imaginei que seria um perfume mais fresco. Ah, ele é fresco. Não, ele tem os toques frutadinhos que deixam ele mais adocicado, né? Não é que ele é doce. Mas tem o adocicado das frutinhas ali, muito gostoso. Mas ele é fresco, sim, viu? Um abração. Rita Berbe. Olá, minha linda. Será que esse vizinho está construindo outro apartamento dentro do dele? Ali, aquele dele constrói, num dia ele destrói no outro. Constrói num dia, destrói no outro. Porque não tem outra explicação. Anos, né filha? É. Anos, anos, anos. E ela dava pra ter construído um edifício. O tanto que ele faz ali, viu? Desculpa, Claudinho. Mas acho um grande absurdo. E ela colocou risada, bomba, sabe? Colocou um bicho, assim. Bicho. Ah, é. Uma máscara aqui, sabe? Uma coisa, assim, de espantar, sabe? Acho que eu sei que é muito isso. Você sabe qual é? É o vermelho, não é? É o vermelho, cabeludo, assim. Parece um lobisomem. Um abração. Kit Carson. Ai. Pelo vazio discurso de um político de baixa qualidade. Como é que é? Pelo vazio discurso de um político de baixa qualidade. Pelo vazio discurso de um político de baixa qualidade. Sim, sim. Tá lotado. É o que mais tem. Nosso canal é pura alegria e honestidade. Ah, bom. Falei, como é que... Kit Carson, você me deu um frio na espinha agora mesmo. Para o canal do político. Já pensou? O que ele vai colocar agora aqui? Né? Ah, então, nosso canal... Nosso canal é pura alegria e honestidade. Ah, bom. Abraços e likes. É, porque discurso de baixa qualidade dos políticos ali é totalmente o contrário do nosso canal, né, gente? Ai, que bom. E aqui o Julinho. Ah. Esses políticos de baixa qualidade sempre vêm na maldade. E Claudinha sempre na sinceridade. Ah. Para eles, não damos like. Beijão e like garantido para esse canal. Como é que o pessoal faz lá nos discursos, nos comentários? Bonito! É! Bonito! Um abraço! Ai, ai. Ai, Sônia Nunes. Vizinho é tudo igual, né, Claudinha? Ah, minha querida. Pode ser lá na Sibéria que são do mesmo jeito. Mas como precisamos viver em sociedade, temos que tolerar certas atitudes de vizinhos. Vamos que vamos. E mandou três carinhas assim, bem alegres, né? Um abraço para todos e mandou coraçãozinho. Um abraço, né, querida? Ah, viver em sociedade é complicado, né, gente? É complicado. Um abração. Lilian Oliveira de Paiva. Amei a resenha bem detalhada, como sempre. Esperando ter tempo e dinheiro para garantir o meu. Para adquirir o meu. Minha querida, depois, quando você for comprar, você diz para a gente o que você achou, viu? E muito obrigada pelas palavras aí de incentivo. E quando for comprar, usa o cupom do canal para você ter desconto, viu? 12% é desconto. Nossa, é desconto. Hoje em dia é muita coisa. Vixe, não esquece não. E vem contar para a gente o que você achou, tá bom? Um abração. É... Deixa eu pegar água para mim. Vamos ver aqui. Ah, não. É o Kit Carson. É o Kit Carson. Eita. É o Kit Carson. Vamos ver aqui. Aí, se a filha vai gostar. Pelos pelos... Pelos pelos de um fofo gato polar. Gato polar. Gato polar. Deve ser aquele bem branquinho, né? Pelos pelos de um fofo gato polar, esse topo de amanhã vai ser de arrasar. Ah, era o top. Eu deixei avisado que ia ser os tops dos perfumes de inverno que eu usaria se estivesse frio. É isso. Ah, por isso que ele colocou gato polar. Ah, isso mesmo. Isso mesmo, Felipe. Pelos pelos de um fofo gato polar. Pelos de um fofo gato polar. Pelos de um fofo gato polar, eu sabia que a filha ia gostar. Ah, abraços ele pôs. Aí veio Julinho. Que vizinho barulhento. Pior que mil pinches latindo ao mesmo tempo. É, não sei, né? Não sei. Mas fez a rima. É. Que amanhã não haja contratempo. Para ver esse top, vem o veloz como o vento. Olha isso. Beijão, amigo kit. E mandou um, tamo junto. E o beijinho de coração. Ah, seis dois arteiros, viu? Um abraço. Viviane Santiago, Claudinha 20 mil. Espero que ela traga a contratipo do último flunker lançado. Flunker lançado, Dylan Turquesne. O frasco é lindo do Versace. Ohana, te parabéns. Deus abençoe a todos. Ai, isso eu não sei, viu? Ela não falou na live. Você pediu na live? Fala. Ai, não sei, gente. Ela falou tanta coisa lá na live, né? Um abração. Eu não sei desse flunker aí, hein? Deve ser lindo também, hein? Um abração. Márcia de Fátima. Claudinha, que chato isso. Meu Deus, nunca acaba, minha amiga. Não acaba, gente. É o que eu digo. É igual o milho e uma noites. Ele constrói de um momento, no outro momento ele destrói. Pra poder construir de novo e destruir. É uma coisa de louco. Olha, esse daí... Tá precisando de remédio, esse homem? Haja paciência. Beijos, lindona. Até amanhã. E mandou vibrações, beijinhos, flores. Joaninha, uma cobra, gatinho e um monte de baleinha. Um abraço, minha querida. Fabiana Fernandes, Claudinha 20 mil. Um abraço, minha querida. Maria Lúcia de Oliveira. Já dei o like. Um abração. Então, agora um outro vídeo. Ah, você já tinha deixado mais ou menos em vista aí? Sim, mas eu perdi. Aqui, vai ser o... O Claudinha 558, escrito, boicotamos o Kit Carson. Ah, nossa. Nossa. É. Ai, deixa eu até beber água aqui. Você tem certeza? É esse mesmo. Você tem certeza? Sim. Não vai trocar? Não. Você tem certeza disso? Tenho. Não quer perguntar aos universitários? Será que ele vai aparecer? Vai lá. Vai lá. Ita de Cássia Silva. Adoro você. Não percam o vídeo. Obrigada. Beijos perfumados a todos. E o Julinho. Te respondi lá sobre os grupos de desapego, tá? O YouTube apagou o primeiro, mas insisti. Ah, um abraço. Um abração. Aqui, Zuleika. Gente, Claudinha, que horário é esse? Não entendo, me desculpe, mas tem hora pra isso. Aqui onde moro não pode passar das 17 horas. E só pode começar a obra depois das 8 da manhã. Pois é, minha querida. Mas ele mora e ele começa antes, viu? Ele começa antes e vai até depois desses horários aí. Que vizinho desrespeitoso. Claudinha, cadê o síndico que não resolve isso? Uma multa cairia bem. Ah, se eu pudesse. É, ele não mora no prédio, né, então? Ah, se eu pudesse, minha querida. Beijo, gente. Namastê. Estamos precisando. E mandou beijinhos, borboletas, corações, namastê, girassol e baleinhas. Ah, um abraço, minha querida. Ah, se eu pudesse. E a Luciene Romero com beijinhos e o Juninho com corações. Ah, abraço, minha querida. Julinho. Tranquilo, Claudinha. Mas sinto muito por vocês estarem passando por essa situação incômoda. Atrapalha o sossego e prejudica até a qualidade de vida. Totalmente, meu querido. Totalmente. Nossa. Que falta de respeito. Barulheira sem fim. Af dos afs. Af dos afs é bom, hein? Espero que tudo se resolva. Beijão, lindeza. Beijo, meus queridos. Ah, agora vamos ver, né? Vamos ver. Ah, tem que parar. Um dia para. Um abraço. Rita Berbing. Boa noite, família perfumada. Já dei like. E o Juninho com corações. Ah, e abraço. Um abraço, minha querida. Viviane Santiago mandou Claudinha 20 mil, like do coração, muitos beijinhos, muitos corações, muito presente, lacinho. Um abração, minha querida. Gente, tivemos que interromper um pouquinho porque a filha tossiu. É, de novo. É, mas agora está tudo bem, né? E vamos continuar. É... Próximo comentário, filha? Línea Oliveira de Paiva. Cheguei. E o Julinho com emojis. Ah, um abraço, meus queridos. Aíse, vamos respirar e seguir. Abraços. E mandou beijinhos. É isso mesmo, minha querida. Enquanto não dá para fazer outra coisa, né? Ser um síndico lá e chegar no... Esteja preso. É. Um abração, viu? Márcia de Fátima Ferreira. Boa noite, família cheirosa desse canal Maravigold. Like dado. E o Julinho com emojis. Ah, um abraço. É, no vídeo... Ah, gente, do Auron. Ah, vocês já viram esse perfume? Já conheceram? Já sabem como é que ele é? Eu fiz um vídeo dele hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar o link dele aqui, tá bom? Vamos ver lá. Patrícia Moreira. Primeira! Ei, chegou com medalhinha, bandeirinha e mimou. Um abraço, minha querida. Maria de Lourdes. Cheguei, olá. Boa madrugada, Claudinha, família. Todos os perfumados do canal de perfumados fazendo o meu reflex. E o Julinho com emojis. Ah, abraço. Que gostoso. Assistindo na madrugada. Eu gosto também, viu, gente? Pra quem tá aí sem sono, trabalha à noite, tá em algum plantão. É gostoso, né? Muito obrigada por ter me escolhido, viu? Um abração. André Lievas. Uma excelente noite pra todos vocês. Mandou coração e flores. Um abraço, meu querido. Viviane Santiago. Bom dia, perfumados e abençoados. E o Julinho, a Viviane e a Zuleika com emojis. Abraço. Abraço. O André vai ganhar prata e a Rosilene M, terceira, vai ganhar bronze. Abraços. Viviane. Claudinha, 20 mil. Like do coração. E o Julinho com a corações. E a Viviane com ursinhos. Presentes. Ah, abraço, minha querida. Patrícia Moreira. Claudinha, querida. Não conheço nenhum perfume dessa marca. Não curto muito perfume árabe. Acho forte e não dá pra usar tanto por causa do calor aqui no Rio de Janeiro. Beijão, minha linda do coração. Pois é, minha querida. Esse perfume engana. E foi isso que eu falei no vídeo. A gente olha ele todo dourado. Pensa numa coisa de ostentação. Aquela coisa oriental, né? É quente. E ele não é, não é nada disso. É bem interessante, viu? Ele tem lá um adocicado. Ele me lembra, assim, um, como se fosse um, é, um talquinho de flores brancas com frutinhas vermelhas, assim, sabe? É, almiscarado, sabe? Bem gostoso. Um leve adocicado. Ele é muito gostoso. Presente na gente, assim, sabe? Bem discreto. Muito bom. Na minha pele ficou muito gostoso. E eu coloquei, realmente, ele no leilão. As pessoas não compraram. E por não conhecer, realmente, né? Por não conhecer. Mas é um perfume bem rico, viu? O perfume é bem rico. Bem, bem elaborado. Bem feito, realmente. Muito bom. Eu me apaixonei por ele, gente. Como eu já tinha comprado, falei, no próximo leilão eu coloco. E eu comecei a pensar, as pessoas não vão comprar, porque não vão comprar pelo frasco. Não vão saber como que é o perfume. E eu falei, eu vou experimentar pra testar. Eu gostei dele. Eu falei, ah, marido, vai ficar pra mim. Eu já comprei ele mesmo. Então, ficou. Mas ele engana, viu? Ele não é daquele estilo que a gente conhece dos orientais quentes, não. É gostoso pra usar à noite, no verão. Desde que não seja aquele calorão. Ele é bem interessante. Chega até a ser sensual ao seu estilo, viu? Um abração. Andréa Nievas. Boa quinta-feira, abençoada. Vamos ao jogo da vida, força e coragem para nós todos. Ah, é verdade. Um abração, meu querido. Um abração. E tem mais um dele. Pessoal, amanhã eu vou ao doutor. Provavelmente deve tirar os pontos e encarar uma bota imobilizadora, acho. E a Patrícia Moreira. Deus te proteja. E o Julinho. Fico na torcida pra dar tudo certo. Sim, ele contou pra gente, né? E tá seguindo todas as indicações, as orientações, né, meu querido? Pra depois não ficar com sequela. Porque pé e joelho são loucos pra deixar sequela no andar da gente. E vai deixar a sensualidade aonde depois, né? É. Tem que andar direitinho. Olha, mas tem que fazer a coisa direitinho, viu? Nem que demore, mas a gente tem que voltar ao que era antes, tá certo? Um abração. Caroline Vale. Lembro desse perfume no leilão. Quase comprei. Mas fiquei com medo de não gostar. Mas gostei de saber que você comprou e se apaixonou por ele. Rumo aos 20 mil. E três corações. Ah, então, minha querida. Ele ficou guardado todo esse tempo. Todo, todo esse tempo. E aí eu falei, vou fazer esse leilão. Né? E aquela tua história de poder falar pra vocês como ele era. Ah, não teve jeito. Um abraço. E a Roselene N. Bom dia, família perfumada. Perfume com sensação de frescor eu não conheço. Mas nesses dias de calorão tenho passado depois do banho o óleo de amêndoas. Ou outro prensado a frio. Com umas gotas de óleo essencial de menta piperita. Hidrata e deixa um frescor gostoso. Beijão rumo aos 20 mil. Ah, é. Porque foi pedido o perfume que ficasse com fresco no corpo. Não o cheirinho, mas a sensação no corpo. De cheirinho, de fresco, né? De frescor. Ai, a dica que ela deu, gente. Tá vendo? Tem sim. Ai, quem disse que não tem, não é mesmo? Muito obrigada pela dica, minha querida. Utilidade pública. Isso aí. Né? Olha que legal. Muito obrigada pela dica. Olha. Vem mais vezes com dicas boas assim, viu? Um abração. O Vini. Fiquei encantado com esse frasco. Pelo design, eu imaginava que esse perfume fosse uma bomba. Engana, meu querido. Engana realmente, viu? Ele não é. Achei a proposta dele bem interessante. Um abraço a todos e rumo aos 20 mil. E mandou baleinhas e gatinhos. Ah, meu querido. Um abração, viu? Ele não é, não. Ele é um perfume bem envolvente. Sabe que ele é um miscar gostoso. Um ambaradinho leve, delicado. Flores brancas que não são intensas. Nossa, equilibradíssimo, viu? Um abração. Sônia Nunes. Oi, meus amores. Tenho Evô de Adalmancielo. Bacara Rouge. Achei muito masculino pro meu gosto. Acabei presenteando o meu marido. Não consigo usar perfumes com pegada masculina. Me sinto estranha. Beijos a todos. E a Patrícia Moreira. Nossa, eu acho ele super doce. Pois é, o mistério. Pele é um mistério mesmo, né? E a Sônia. Pois é, Patrícia. Em mim, o Evô de Adia fica totalmente masculino. Muito amadeirado e um leve adocicado de fundo. Nossa. Não deu certo em mim. Uma pena. E o Julinho. Pele eterna enigma. E a Zuleika. Sônia, somos duas. Gosto dos bens femininos mesmo. Também sinto essa estranheza. Minha ânima não gosta nadinha. Beijos, amada. E a Sônia. Oi, Zule. Pois é. Minha flor. Somos as doidas dos florais. Gosto dos florais frutais, florais delicados, florais adocicados. E gosto muito dos perfumes orientais também. Aqueles bem licorosos, tipo o Cid, Giorgio Armani. E vamos comprando o nosso perfume de cada dia. Um grande abraço. Ah, que legal. E a Sônia. Oi, Julinho. Tudo bem? Concordo, meu amigo. A pele de cada pessoa tem o seu exclusivo DNA. Sim. E perfumes têm suas peculiaridades em cada um. Viva as diferenças, né? Um grande abraço. Adoro dar risadas com vocês. E o Julinho. Viva as diferenças. Disse tudo. Beijão e continuemos rindo. E a Paula Nogueira. Amo, eu vou, dia. Sempre que uso, recebo elogios e já estou no segundo frasco. Tá vendo? Ah, se não fossem as diferenças. Que mundo chato que seria, viu? Então, esse Evódia aí eu não conheço. Evódia, né? Evódia. Mas o cristal, o verdadeiro lá. Ó, o Clau que ele fez, o rubor que é inspirado no cristal do bacará rouge, que é o extrato, gente. E nem ele é masculino. É bem compartilhável. Esse cristal rouge do Valentino Viegas não tem esse amadeirado pesado. A filha, inclusive, ama ele. Tá apaixonada por ele. Não tem esse amadeirado pesado. Ele é muito gostoso. Tem um certo licorzinho nele, mas que não é, sabe, invernal. É um perfume muito mais versátil, pelo que vocês me falam, do que esse Evódia aí, viu? Nossa, é muito gostoso, gente. Eu consigo usar de janeiro a janeiro. É uma coisa linda. Nossa, lindo, lindo, lindo. Gosto demais dele. A filha se apaixonou. Ela não usava tanto, mas sempre que eu usava, ela elogiava. Queria usar também. É. E agora ela começou a usar e ele tá aí, tá doida do cristal rouge. E o rubor que o Clau que fez, que é do extrato, é muito intenso. Só que não tem essa madeira pesada, não, masculina. E homens podem usar, mas não tem essa madeira, sabe, que pega, não. Não tem. É bem interessante, viu? É interessante conhecer, viu, gente? Interessante conhecer quem não gostou dessa madeira muito presente aí. Dêem chance pro cristal rouge, dêem chance pro rubor do Clau que é bem, bem mais presente. As outras notas são mais presentes do que essas madeiras aí. Realmente tem perfumes com madeiras aí, que eles deixam, descaracterizam um pouco até o perfume, né? Eu recomendo, viu? Eu tenho um vídeo do rubor aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, ó. Dêem uma olhadinha lá, que eu acho que vocês vão gostar de entender mais sobre ele, viu? É pelo extrato mesmo. Um abração. Ângela Maria, boa noite. Já ouvi falar, mas não conheço ainda. Parece muito bom. Eu amei, minha querida. Amei. A qualidade dele, o equilíbrio dele foi bem interessante, porque eu também esperava que fosse uma bomba oriental, sabe? Aquelas coisas bem florais, ou então muito abanilhado. E não é, não. Algum gude ali, não é nada disso, não, viu? Bem equilibrado, bem gostoso, realmente. Um abração. André Nievas, muito linda essa explicação sobre cheiro de rico. É histórico. Como dizia Cazuza, a burguesia fede. É. E o Juninho, grande Cazuza. É. É. Nossa. Tem história aí, meu querido. Tem muita coisa. Fora o que eles roubaram. Estão até querendo roubar mais ainda o direito das pessoas a terem a sua... O direito é a sua higiene. É. Né? Porque não tem tempo. Não tem tempo, não tem ânimo, não tem incentivo. É... Nossa, é complicado. Nossa, é muito complicado. Um abração. Ah, Fabiana Fernandes. Claudinha, 20 mil. Um abraço, minha querida. Que discarço. Ah, mais uma. Ai, ai, ai. Falando dele, ó. Aham. Por mil fungadas no cangote, nossa Claudinha é carinhosa até no boicote. Como é que é? Por mil fungadas no cangote, nossa Claudinha é carinhosa até no boicote. É, boicotou ele, ó. Ele veio, você falou a ela. Ele veio. Aqui, abraços e likes sempre dado. E o Julinho, também senti carinho desse boicote. Claudinha é tão fofa que quero guardar num pote. Beijo. Ah, que legal. Que bom que ele não ficou chateado. Mas não dava, meu querido. Não dava. Minha garganta aquele dia já tava, ó. Não tinha jeito. Não tinha mais jeito, não, viu? Ai, que coisa. Um abraço, viu? Muito obrigada pela compreensão. Agradecemos, viu? Ai, ai. É, Angela Maria. Boa noite. Já ouvi falar, mas não conheço ainda. Parece muito bom. Eu já li esse, não li? Não. Não, né? Ai, muito obrigada, minha querida. Ele é muito bom, realmente, viu? Um abração. Sara Romano. Por mil Kit Carson, os que adoram rimar... Olha lá. O Claudinha responde, é mesmo de arrasar. Olha, mais uma pra rimar, ó. Mais uma rimeira do canal. Rimeira? Rimeira. Rimeira? É. Ai, o que que tá virando isso? Não sei se esse termo existe, não é mais? Rimeira. 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 Acabei de inventar esse termo. Coloca de novo aqui. Pro mil Kit Carson, os que adoram rimar... Mil Kit Carson, não faz isso. Um só. O Claudinha responde, é mesmo de arrasar. E aqui, ó. Não resistir. Isso é mais contagioso que falar na língua do P. Beijoca, pessoal. E aqui, o Julinho. Pê-vô. Pê-cê. Pê-mã. Pê-dô. Pê-bem. Pê-ná. Pê-ri. Pê-má. Pê-bei. Pê-jão. Nossa! Falando na língua do P. Falando na língua do P. Olha isso. Decifra em quem for capaz. Nossa! A gente falava na língua do P, né, gente? Olha que coisa, né? Era gostoso. Fazia, né, umas... Umas... Umas línguas, assim, na escola pra... Pra enganar professor em dia de prova. Por exemplo, né? Se tinha que colocar lá se era alternativa A, B ou C, né? Daí eu falava... Ai, um carro passou lá fora. Um carro barulhento passou lá fora. Um carro era a letra C na alternativa A1. Né? Sabe? A gente fazia, né, essas coisas, assim, né? Ai, puxava o cabelo assim, uma vez, duas vezes. Nossa, mas eu tô falando assim, imagina, professora. Duas vezes nesse cabelo. Letra A2 era o C. Ai, gente, ai. Aluno não tem jeito. Não, não. E quando a gente tem faculdade, né, sendo aluno fazendo cursos, né, pra pós e essas coisas, é... O aluno encarna, né, gente, né? Os professores ficam loucos com a gente. E a gente vira aluno de novo, né? A gente é aluno. A gente é aluno. Né? A gente é aluno. Nossa. Vai segurar adulto sendo aluno. É. Que tristeza. Abraço, viu? Zuleika. Não conheço esse. creme. Você já usou o Vazenol mãos e unhas? É o melhor hidratante que tem. Desbanca até os importados. Excelente. Ele é difícil de achar. Mas quando acho, compro logo dois. É muito bom. Tão bom te ver passando creme. Tão bom te ver passando creme. Deu até um relaxamento na alma. Ai, que gostoso. Beijo. Ai, então vou passar. Então vou passar. Vou passar o meu castanha, que tá aqui as mãos, né? O creme de mãos está aqui as mãos. Parece legal aqui, ó. Tão bom te ver. Então, mas acho que ela quis dizer te ver, né? É. Mas aí, ó. Tá vendo? Vou passar. E é muito bom, realmente. Nossa, que delícia, gente. Que delícia que é. E o cheirinho, né? Esse aí que você falou, acredito que eu já comprei. Não, Vazenol não. Eu já comprei alguns que tem queratina. Sim, coisas muito boas, realmente. Mas eu acho que não era Vazenol. Anotemos, gente. Anotemos aí. Caso vocês queiram comprar qualquer coisa da Natura. Página da Maria. Maior desconto. Tudo junto em maiúsculo. 26% de desconto em tudo. Eu estou de olho em algumas coisas lá. Vou comprar, usar esse desconto. E aqui tem mais, ó. O Julinho. Deu sim. Um relaxamento maravilhoso. E a Zuleika. Patrícia, amiga. Ele é bom mesmo. Difícil de achar. Mas o danado é muito bom. Beijo. Preciso ver isso aí, viu? Quer dizer, preciso que o marido veja. Não tem online, gente? Deve ser. A solução é online. Um abraço, viu? Aqui acabou, meu. Aqui falta bastante. Falta bastante. Então, a gente termina de ler outro dia, né? Vamos parando por aqui agora. Muito obrigada pelas dicas. Hoje foi um vídeo de bastante dica. De coisa interessante. Olha, eu colocando óculos aqui, né? E eu não estava enxergando nada. Ai, ai. Olhando ali, não enxerguei nada. Muito bom, gente. Muito obrigada pelas dicas. Muito obrigada pelos comentários. Vejam aí os links que eu coloquei. Um abração pra todo mundo. Não se esqueçam aí da live. Não se esqueçam, né? Vão arriscando aí. Quem sabe, né? Alguém acerta, ganha cupom. E não se esqueçam do leilão, tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso em cada dia.